Este foi mais um acidente de trânsito que aconteceu em Rolim de Moura e ocorreu no cruzamento da rua Jaguaribe com a avenida Vitória, bairro Beira Rio. Três pessoas ficaram feridas e tiveram que ser encaminhadas à unidade de pronto atendimento da cidade. Mais um acidente que é registrado pela polícia militar.